Pokie 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 Poki Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentado e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo dedê-dee-dee Então vem pra cá, novinha que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade toma Pokie Pokie Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda parede, pó que 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 pó Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda parede, pó que pó que pó que pó que pó, pó que pó, pó que pó, pó que pó Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Mais cara de sapato E vem tirando a roupa Gostar da terapia Dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se era o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia Até reflete as mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Fofão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão Vai, Represa Pix Pet Bora, Tadeu Júlio 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 Vai tocar nos paredões Vai tocar nos paredões Eu não vou de baixa, bebê Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos já negar É no bom de passar Minha boca na sua, sua na minha, então vem cá Quanto se tu tá me querendo, quanto se tu tá me querendo Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes, nossa festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, descanse, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes, nossa festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, descanse, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar One scapula One scapula One scapula Fazendo o som, pedrinha morais, fazendo o som Vamos que é o mesmo, vamos que é o mesmo Vamos que é o mesmo Vamos que é o mesmo Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu gente Puxa daí, que eu empurro daqui, banda Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido, e agora estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei, sempre a pessoa errada E o amor que ganhei, só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei, que achei, quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa Me leva pra casa Isso aqui eu vou mandar especialmente pra minha mãe Cadê minha mãe? Você pra mim? Você pra mim foi o sol Quem é? Quem é das antigas, sabe essa, hein? Caso do acaso, bem marcada em cartas de taru Meu amor, esse amor, de cartas claras sobre a mesa É assim Sem todo o destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor, estava escrito nas estrelas Tava assim Isso aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai Da época do fofo e da fofa Isso é lauana pra do raiz Eu falei raiz Cata isso aqui comigo, Goiara Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancar Quem sabe essa canta lá em cima que eu quero ouvir Vem! Sonho! Eu não tenho um pouco Que é a mulher que eu vou usar Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Ai, que saudade que eu tô Chama no piseiro É o Zagro Boy É o Rebo Seita-feira, meia-noite Parei na conveniência Baldinho de zela Paeirinho de mento Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada Valei uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara As fotos que cê me mandava Cê minua Cê minua Cê minua Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Ai, que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engradado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um maço Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem Aí eu ligo Ligeiro E na cara de pau Memo peço a foto Seminua 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 Peço uma foto Seminua 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 Saudade Camisinha de sabor Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Ai que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De 199 Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô em mim Tá na castela Chama pra cá, bebê Alegria demais Gustavo Lima Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê Deixa eu participar Oh vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Oh vontade de ser escano Oh vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano Te mata Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime Pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando doidinho Safa, safa Safa, safa Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa Safa, safa Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra, amor Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Vai, vai, vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa Safa, safa Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa 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 Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai Porra, amor Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação Pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão DJ Calixto e o GG Léo Santana Tá ligado? Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quas danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quas danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Senta, senta Senta bem gostoso Ela quer sentar pro Moreninho Que faz gostoso Another one Swing não Além É o Léo Santana DJ Calisto Felipe Bint Yeah, yeah Aí Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quas danadas que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quais danadas que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Senta, senta, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Mourinho que faz gostoso Vai! Fuleraje do carangue É o Léo Santana Didi Calisto Esse é o DJ F7 Só toca fumadão É o resumo do homem É J.W.C. no beat No beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta, nos jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta, nos jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada Cinquenta por cento, só que os outros Cinquenta safada é cinquenta por cento, só que os outros Cinquenta safada é cinquenta por cento, só que os outros Cinquenta safada é cinquenta por cento, só que os outros Mariana, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta, nos jogando de quatro na onda Mais uma pra tocar nos paredões de todo o Brasil Célio Santana e bebê Cinquenta safada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra minha cabeça, tua onda não sai Quando tudo que cabe é o gimear demais Fim de semana, farra muita pinga e cachapa Chama minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito piseiro Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setada que não desapega Nossa pereira sentada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra minha cabeça, tua onda não sai Quando tudo que cabe é o gimear demais Fim de semana, farra muita pinga e cachapa Chama minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito piseiro Mulher desmodelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setada que não desapega Nossa pereira sentada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Vão, nela O que eu faço pro그ira sentada que me deixou Não sai Vão, 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 vão Quando tudo que cabe é o gimear demais Vão, 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 vão Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é melhor Batista Simone Mendes Joga a mão, joga a mão em horn de guitarra Ei, 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 ei Todo mundo falou Lembrou que o nosso amor era frágil demais e não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, tomando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, tomando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Salve o Santana, hein, bebê? Pra cima! Bora! Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tua cafizeiro, quando as minas ficam doidas Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira, dia de comer água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Só vai tua cafizeiro, quando as minas ficam doidas Vai rolar o desmantelo Pada a mulherada por desande lá em casa, festinha do interior Hoje é sexta-feira, viagem a água Vou chamar a mulher da putzante lá em casa Pela cinhada interior Só vai falar, казem ara Hoje é sexta-feira, viagem a água Vou chamar a mulher da putzante lá em casa Pela cinhada interior Só vai falar, diabete imediata É que todo mundo acabou sendo Vai ter que pôr e mal I miss you more than life And if you can't be next to me Your memory's ecstasy I miss you more than life I miss you more than life Salve o Santana, hein, bebê? E você manda um parvac Pra tocar no paredão Tô na deboche, na principal da norte Veja nas dali fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov que explode o zoloforte Brincando com essa suspensão A Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz da minha saveiro rebaixada Desce novinha, quicando, sentado Carinha de Santa Márcia que não vale nada Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Tô na deboche Na principal da norte Deixando as naves fortes Os graves que balançam a terra da habilidade De carro molotov que explode o zoloforte Brincando com essa suspensão A Ela senta, rebola, requebra Dançando em cima do capuz Da minha saveiro rebaixada Desce novinha, quicando sentado Carinha de Santa Márcia que não vale nada Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Vira na saveiro do caipira Hoje os cara preta grita Vem você e suas amigas Que hoje é roupa em bar Fica só me chamando de vida Com dois goles na bebida Só que eu sou mais golpe ainda Só que eu sou mais golpe ainda Pra te macetar Pra tocar no baleirão Faz o Hulk Hulk Santano de quarto Faz o Hulk Hulk Santano de quarto Diga, 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 diga Que vem ou Chris manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Sabe o Santana, hein, bebê? E quando manda uma mensagem você não responde Pelos bares da cidade você se esconde Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vê esse teu espaço baixa a recaída Te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando baixa a recaída no meu peito some Um alívio imediato grito o teu nome O teu sorriso alivio e me consome E era eu E era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu Quem te amava de verdade Você é minha metade Oh, era eu Os corações apaixonados vêm comigo E quando manda uma mensagem você não responde Pelos bares da cidade você se esconde Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vê esse teu espaço baixa a recaída Te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando baixa a recaída no meu peito some Um alívio imediato grito o teu nome O teu sorriso alivio e me consome E era eu E era eu E era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu E era eu Quem te amava de verdade Você é minha metade Oh, era eu E era eu O amor da sua vida O amor da sua vida Vem curar minha ferida E era eu E era eu E era eu E era eu Quem te amava de verdade Você é minha metade Peraí Peraí Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou o bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteira forçada L.P. Tubarão Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de fevela e chapéu Rai Lucão O somzão E o sul filme Pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai Lucão E o somzão E o sul filme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela e vem No palco Tubarão O Lê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de filela e chapéu Rai Lucão E o somzão E o sul filme Pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai Lucão E o somzão E o sul filme Pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido Tuts, Tuts Vidro embaçando E ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Luz LV Palcão Tubara E pra você não esquecer É mais uma toalha do V Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra cima? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Ei, acorda, parceria Abre o olho, então se liga Tá na hora, faz seu corre Que esse é o jogo da vida Não ouviu o que já foi dito? O homem vale o que tem Tem dinheiro, mas sem Deus Então você não é ninguém Desde moleque na esquina Manipulando as paradas Ambição e egoísmo Vai no cano da quadrada Sai da frente, engatilha Puxa o cão e lá vai bala E diz que o jogo é pra quem pode Tá de cima na quebrada Mas quando rola o sanhaço São poucos que mete as caras Os que diziam seu amigo Já vazou na praquiara Quanto vale tudo isso que você já conseguiu? Mas eu troco a sua família pra desfilar de cruzinho Hoje vive dedicado a conviver Em meio a drogas o mundo Tá mesmo assim arreganhado Tá as portas amontado, né patrão? Elas querem te conhecer Tirando a nota de 100 até o dia amanhecer Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade? Na quebrada Quanto vale um abraço nesse mar de piranhas? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranhas? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? O Brasil é só jogar aleatório, ainda bem que ninguém viu E pelo crack vale tudo, aonde o nó e a desbagaça Se esqueceu da própria vida, as ruas viram sua casa Quanto você tá valendo com o nariz cheio de pó A fumaça tá subindo e a cabeça deu um nó Mas hoje vou ao extremo, quanto vale a tua alma? Deus te guarda e sai da mira, dos capa e dos traíra Mas hoje deixo a pergunta, quanto vale a tua vida? Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu, quanto vale o ar Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? A força encatilhada, menorzinho, mostra as caras, trentas se acumulam Enrola o som que não dá nada, o ódio corre na veia e corta Feito uma navalha, quando a morte vem rondando Sem Deus é triste o fim, quando o ferro está na nuca E a prova pronta pra explodir, diz o que você daria pra Deus te tirar dali Ei, o que você plantou, espalhou, derrou na quebra Apagou de ti o amor pra viver, reneu as guerras Mas no penhasco do abismo ainda existe uma saída Ainda dá tempo, velho amigo, recupere sua família Você tem o valor do sangue do cordeiro lá da cruz Clame a Deus, então verás, no fim do túnel está a luz Pra você fazer sua parte, tenta a sorte, faz a prova Então vai ver se estou errado, anda quem sabe, faz a hora Já vi muitos lá no áudio, hoje tá com o pé na cova Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale uma lágrima nos olhos pra ensinar? Quanto vale o céu? Quanto vale o ar? Quanto vale a sua liberdade na quebrada? Quanto vale um abraço nesse mar de piranha? Quanto vale um abraço no áudio, hoje tá com o pé na cova Se inscreva no canal